Uma triste notícia que aconteceu com o Marley nesses últimos dias, que ele foi atacado pelo jacaré no lago. Ele foi encontrado morto, inchado, com mordidas enormes, com a barriga toda destruída, o rosto todo destruído, no osso praticamente, e mordidas bem grandes no pescoço. Então, levamos em consideração que há um jacaré no lago e que ele já atacou outros animais e, portanto, poderia ter atacado o Marley. E foi o que aconteceu, porque, como eu publiquei na SAAL sobre o acontecido, uma menina disse que estava no lago e viu o acontecimento, viu o jacaré mordendo, comendo e levando o Marley para dentro do lago. O fato é que as pessoas viram o acontecimento e isso precisa parar, isso precisar acabar, o jacaré precisa ser tirado do lago, ele precisa ir para um habitat natural. Eu estive ligando para o Ibama, o Ibama me passou o órgão e o Morama competente para fazer a retirada e a polícia ambiental. Eles disseram que me dariam a resposta amanhã, pela manhã, e disse também que o jacaré está sendo um problema. Eu falei que o jacaré está sendo um grande problema, porque o lago é uma área de lazer, onde as pessoas circulam, caminham, levam seus animais, levam as crianças para brincar. E é inadmissível a presença de um animal selvagem lá, é inadmissível. Então, eu espero de todo o meu coração que esse animal seja encaminhado para o seu habitat natural, que ele seja encaminhado para um local adequado, onde possa exercer as suas manias, os seus jeitos, os seus costumes e a sua natureza, sem causar nenhum risco à população de o Morama, tá? A vida do Marley já está perdida, não há o que se fazer, não há segunda chance, e eu espero que isso não aconteça com mais ninguém. Ok? Obrigada.